V 주, ela é piranha Ela é piranha V vai bosta que tu é piranha Vira essa bunda Vira essa bunda Vou machucar essa bunda Vira essa bunda Vira essa bunda Essa é hora e o momento, vamo brincar com a mulher Quando eu falar tudo piranha, você responde Tudo piranha, ela é piranha, tua amiga é piranha Ai, ai, tudo piranha, ela é piranha Sua amiga é piranha, ai, ai Ela é piranha, ela é piranha Ela é piranha, ela é piranha Vai! Mostra que tu é piranha, ela é piranha Por que? Mostra que tu é piranha, ela é piranha Pira essa bunda, pira essa bunda, pira essa bunda Vá machucar essa bunda, caralho! Pra mais uma vez DJ demais porra Pira essa boda Ela é piranha Pira essa boda Pira essa boda Fá Bosto que tu é piranha Bosto que tu é piranha Vá Bosto que tu é piranha Ela é piranha Ela é piranha Tá bom, funk? Pra mim você é o mais pica danado